é o é o gato tá jogando o solto aqui para mais vídeo no canal e hoje só tô aqui para mais o vídeo da unqüisto e hoje só três disponibilizados para vocês quatro me acordes diamante amarelo e roxo mas aí só queria pedir para você que esteve no canal deixar sua nova vídeo e ativa a sim base não no clube apanha muito todo dia vídeo no canal às 8 horas belezas com com muito conteúdo para vocês tamo junto e pessoal o canal é focado a dragão cristo no caso você curte dragão cristo é bom que você se inscreva e acompanhe todos os códigos novos como eu disse né então é bom que você acompanhe o canal do dragão cristo certo beleza e bom o canal tem o whatsapp no caso seja participante é bom que você participe lá você bateu no palco com vocês em toda atualização do canal eu trago lá beleza tamo junto e vamos logo dar esses códigos aqui né pessoal beleza o primeiro código que dá para vocês é logo um diamante amarelo dá 500 amarelo pega aí o próximo código que tá dando mais diamante amarelo exatamente mais 200 né e o próximo dois são de diamante roxo exatamente 200 e sem roxo beleza beleza como aqui né mano se ele tá o código certinho para não tá errando para você né mano beleza esse código aí peguem aí beleza o próximo código tá dando mais sem roxo último que vai dar 200 também beleza 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 lembrando só que amanhã tá saindo de novo para o canal né pessoal e pessoal caso você não tenha visto pessoal grave um vídeo sobre falando sobre um jogo que eu tô participando então caso você não tenha visto é bom que você veja tá muito legal eu sei que você vai curtir e bom aqui né mano esse código tá dando sem roxo né mano o próximo tá dando mais 200 roxo beleza pessoal beleza beleza pessoal deixa aí nos comentários que é que você deixasse no comentário né pessoal é se vocês querem ou não gameplays antes do vídeo acabar né tipo eu dou os códigos para vocês e deixo uma gameplay aí de fundo para vocês o que vocês acham né mano que o meu jogo voltou a pegar aqui antes ele não tava mais pegando mas agora voltou né mano e eu tenho muitos personagens já né mano aqui para estar testando para vocês né mano tô esperando atualização né logo logo eu tô testando opções novo mas beleza pessoal vou tá acabando o vídeo aqui obrigado por você que viu o vídeo lembrando se inscreve no canal deixa o like no vídeo e ativa o sininho tamo junto até o próximo vídeo falou tchau